Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim para a mata para buscar uma captura de mandaguari preta das iscas de 2020. Iscas que eu deixei para trás, eu coloquei em excesso e na última revisão que eu fiz eu vi que tinha uma mandaguari preta em Xameano. Vamos ver se a gente tem sorte hoje de voltar para o meliponário com a isca de mandaguari preta em Xameano, né? Acompanhe o vídeo aí! Ah, vamos sintonizar aqui. Tem essa isca aqui, a isca que tem a mandaguari é aquela lá em cima lá, ó. Vou dar uma pausa aqui, vou dar uma manutenção aqui nessa isca aqui. A paradinha aqui, quer ver? Acompanha aí, ó. Pega o... Borrifador. E aí, ó. Acho bonita a árvore. Bocal. Bocal aqui nessa época que parece que o formigo entrou e fez um... Um aqui, ó. Tiro. 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 Pronto. Aqui tá resolvido o problema dessa isca. Não vou tirar ela porque não faz sentido. eu não tenho outro lugar para colocar vou dando manutenção e ela vai ficando aí até começar a época de maior captura a gente vê se a gente vem para tirar ela só com chame né e vamos agora lá para outra para outra isca vamos ver que tem lá é galera as princesas vieram para cá mesmo mandaguari preta eu acabei tirando essa isca aqui fora da época voltei aqui coloquei a isca no mesmo lugar tá vendo passei uma linha nela aqui ó amarrei ela usei ela aqui ela capturei a mandaguari preta a coisa mais linda show de bola agora vamos ver se a gente a gente cuida dela aqui para a gente não perder essa mandaguari olha só isso aqui é isca do ano passado e vai ficando aqui na mata eu não sinto a necessidade de tirar ela não não entrou formiga não entrou nada tá borrifadinha aí ó tá no local excelente aqui da fazenda local um local excelente onde eu já fiz bastante captura próximo aonde eu já peguei mandaguari próximo eu peguei mandaçaia ela vai ficando aí né eu vou mais ele para cima ali para tentar colocar essas outras duas aqui que tava jogada no chão lá embaixo e aqui é outra isso que vai ficando bem pulverizada eu já peguei muita já tá aí no tronco vamos embora aqui para baixo aqui vamos ver o que a gente acha aqui para baixo e para baixo a gente tem essa outra isca aqui antiga também aí ó para mim ela tá no ponto aqui mais do que estratégico eu tenho uma cabaça isca ali em cima também vou ver se eu acho ela mostrar para vocês mas aqui é uma isca cabaça que eu coloquei aqui eu acho que entrou formiga nela eu vou deixar ela aí né deixa ela aí hora ela pode nos surpreender galera galera então é isso aí o vídeo de hoje era vir buscar esse enxame mas pelo que eu tô vendo aqui eu ainda não posso levar ele não ele tá a captura está recente a gente vai aguardar e voltar daqui um tempo aqui bacana então é isso aí se você gostou deixa um like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal ativo sininho ajuda bastante é o próximo vídeo valeu